Dur previsão tempo, Nebe atualiza o Cidireção Nacional Meteorologia no Zéu Física, se ela acontece, vento extremo, e recidade dele. Sexta-feira, né, e recente o monitoramento, previsão tempo no clima meteorologista. Jacinto, a Unirelata, condição atmosfera, e reloram sanulo, to sanulo, recém ida, fulano, né, se ela acontece, se Udan no Animbot durante visita Papa Francisco Iha Cidire de Dili. Eu sou de Direção Nacional Meteorologia no Zéu Física, se ela acontece, se ela acontece, ministro transporte e comunicação, porque eu estou dizendo previsão tempo no clima meteorologista, em geral, Iha Cidire de Dili. Durante visita sua santidade de Papa Francisco Iha Cidire de Dili, previsão tempo, se estável, se ela acontece, evento extremo, e recente do mundo, que isso acontece. Previsão tempo Iha Sábado, fim de semana, todo domingo, previsão tempo Iha Tensão Máximo, e a velocidade anil, liu-liu, e a região sul, tamba la loran, tá, se sei macas, inclui velocidade anil, e a capital dili, se varia, husi, moderado, to forte. Sim, a previsão tempo, a fim de semana, todo domingo, e a Direção Nacional Meteorologia no Zéu Física, a carga, apelou a comunidade, que precisa ter a máxima atenção, liu-liu, a velocidade anil, não mostra o liu-liu, a região sul, e vemos que a loran, tá, se varia, husi, moderado, to forte, husi, 1.2, to 1.9 metros. Enquanto a velocidade anil, e a capital dili, se varia, husi, moderado, to forte, mas, se varia, husi, moderado, to forte, localmente, extremo, e o resbalme, laran. Meteorologista, né, afirma, velocidade anil, e a município, sei, hu, ho, velocidade, quilômetro, sanulu, resignen, toruanulu, resignhat, cada horas, nunemos, e a costa norte, costa sul, no região central. Julio Nascimento, RTTL. E aí Obrigado.